Bem-vindo ao Show do Mau e do Murad, um papo de carro embalado para a viagem. Com um maravilhoso Ye Olde British Reds. Ah, cara. É. Fala. Fala. Eu acho que vou gostar disso aqui. Você acha? Tem uma razão para isso aqui ser o esportivo mais vendido de todos os tempos até o Miata. Até o Miata. Tem uma razão do Miata nascer para matar ele. É. Meu. É muito legal. Cara, vai falando um pouco aí. Bom, isso aqui é um MGB. É um MGB e não é o mais puro MGB. É um MGB 76 1.8. Que ele não é 100% original, ele está com uma carburação Weber ao invés de S1. É. Tem gente que diz que deixa mais forte e tal, mas na verdade não, tá? Não vejo muita diferença. Mas é um B, 76. Já é o Dreadful Rubber Bumper. Olha nos borrachos, olha. Os para-chocos de borracha. Tá caindo coisa, lógico. Óbvio, né? O carro inglês. Eu não coloquei ainda nele o adesivo. Todas as partes caindo. Olha por cima do para-brisa. É mais fácil. Pra ver o semáforo é meio difícil. A gente tem que olhar por cima do para-brisa. E... Tá com o para-chocinho formado. Tá com o carro de carro mais antigo. Mas ele é um 70 em cento. Porque ele já tá adaptado pra toda legislação americana. Inclusive da altura de farol. Que no Jaguar eles levantaram o farol e tiraram a bolha. É, é. E a MG levantou a suspensão inteira. Levantou o carro inteiro. Genial. Cara, eu comprei uma revista em Lindói esse fim de semana. De 79. Uma Car & Driver. De 79. E tem uma propaganda que é foda, cara. Os caras... Acabou. Em 80 acabou a MG nos Estados Unidos. Sim. Acabou a MG. Acabou a MG, né? Aham. Acabou a MG. Aconteceu um monte de coisa depois com a MG, mas... Acabou... Cara... Deixa eu só abrir um parênteses. Resposta, cara. Puta que resposta legal, cara. Isso é o Weber. Né? Isso é o Weber. Cara, a resposta... Ai, o banco não veio. A resposta do acelerador, cara... É muito legal, cara. Muito... É imediata. Tem que ter tirado aqui à direita, mas já foi, né? Agora que você vai lá na frente, a gente faz retomar. E... Os pedais são bem próximos, né? Aqui a minha perna está presa, eu só consigo movimentar o pé lá. Né? Essa perna está completamente presa no volante aqui. Eu não consigo fazer nada pra baixo. O volante é grande demais. É... Ele pega aqui embaixo. Isso é uma coisa de 7,5. Mas a resposta também da embreagem é leve, gostosa, com pegada boa, né, cara? Funciona bem. E eu não enxergo... Meu olho está exatamente no meio do... O topo do parabriso, né? Olha o barulho aqui. Tá muito parando. É... 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 Bom, gente, isso é um passeio de domingo em São Paulo. É, é... Vamos por aqui? Não, agora você não pode virar. Não pode por lá? Tem que ir reto. Tem que ir reto. Do lado do tiozão aí da... Da música. Da música. Da música. Vamos cobrir porque senão tem que pagar autorais. Esconde. Esconde, esconde, esconde. Para esses caras eu não quero pagar autorais não. Exato. Especialmente para esses caras. Ah! Caiu a câmera. Segura tudo. Ah, caiu tudo. Ah, tá caindo. Desconto no carro. É... Não foi uma boa ideia. Não, até que foi uma boa ideia. O problema é que acho que tem que estar uma... Tem que botar uma... Então, meus olhos estão bem aqui no quadro. Enxergo o asfalto uns 20 metros para frente. Ou enxergo por cima agora mesmo. Ou faz assim. Exatamente no meio do coelho. Imagina que está fechado e começa a vir dirigindo. Mas, cara... O câmbio é uma delícia. Pertinho do volante, cara. E... E short. Perfect Sport, cara. Perfeito. Isso é um carro Sport. Perfeito. Não precisa de potência. Dá para enxergar todos os instrumentos. Eu estou assim... A posição é meio... É... Desconfortável, mas assim... É boa, cara. Só precisa de um volante um pouco menor para mim. Isso é uma coisa meio recorrente comigo. Cara grande... Normalmente precisa de um volante pequeno... Por onde que eu vou agora. Agora você vai reto. Você vai fazer a curva ali. Vai pegar a rotatória. E a gente vai virar a esquerda ali. Curva aqui? Não. Aqui não dá. Aqui não pode. Você está vendo a bora? A gente só pere uma linha de trânsito. Uma única. Velocidade. Velocidade. O resto a gente respeita. E essa aqui não é uma tesãozinha? Que delícia, cara. Eu adorei já. Eu quero um cupê desse. Já entendi. Entendeu? Um BGT. BGT com o V8. Porque o para-brisa é mais alto. Aí eu vou enxergar. É verdade. É verdade. É porque não dá para abrir o teto, né? O para-brisa tem que ser mais alto para você enxergar. A rotatória é ali. Aquela rotatória você vai para a esquerda. E... Se bem que... Vamos reto, vai. Você vai gostar desse trechinho aqui. Não. O meu caminho para o trabalho. Não é a sua estradinha, mas essa é a minha estradinha. É uma bosta que você não enxerga nada. É... 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 Se deveria multa... Não... Eu acho que não foi... Mas foi? Não, você está em milhas. Ah... É em 40... Em 60 milhas. Não é milhas... É isso também. Se ver a multa... Se ver a multa é sua... Manda. É sua. Ei, Vitor. Auu... Que sim. Ele é custo de suspensão... Mas sabe que ele é muito diferente do Midias? É? O Midias... Não é... Você não andou no Midias? Não andei no Midias. O Midias é mais... É sólido que nem esse aqui também. Só que o Midias não tem custo de suspensão. Os Healer em geral não tem curso de suspensão, esse carro ainda tem um pouco apesar do bottom-out ali. Cara, mas é uma delícia de andar, cara. Não é gostoso? Delícia, é uma delícia de carro. Se fosse o meu, eu tinha que comprar um bolete menor lá, tirando isso, cara. E para a brisa também trabalhar um pouquinho, mas porra, tá ótimo. Eu vou passar um dia de cão aqui nesse banco e eu preciso aprender a ajustar ele. Vamos fazer um rally. Vamos fazer um rally com ele, né? Vamos fazer um rally dos vinhedos. Boa, que legal. Vamos lá. Vai reto, vai reto, vai reto. E aí aqui, eu tô pensando. Vira esquerda ali. Aqui, aqui, no seu marco. Cuidado com os buracos. Ai, o menino já tá ré. Você tá pondo ré. Se você chegou contra o detente, puxou, você entrou ré. Ali você vai fazer esquerda e ficar direita. Entendeu? O que você tá sentindo aí que você tá esquisito? Não, eu sou. Tá com mais dó. É. Raca do zero. Desligou a câmera. Hoje tá difícil. Hoje tá difícil. Desligou a câmera. Desligou. Um minuto, pessoal. Nós vamos consertar a câmera aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Pior é que eu não enxergo a câmera. É porque você tá dirigindo que nem um animal, né, mano? É bom, é devagar. Animal. Deixa... Ai, eu vou ter que sair ali pra olhar a câmera que estava de gol, meu. Ai, minhas costas. Eu ainda tô fudido. Dá pra ficar mudança. Pronto. Tente não dirigir que nem um animal. Tá. Vamos fazer o seguinte. E também, mesmo porque a gente... A gente precisa... Pode... Você parou aqui, mano? Não, esse eu não parei. É. Pronto. Deve resolver. Então, é... Mesmo porque a gente... Eu preciso parar de pensar no carro e falar um pouco. Exato. Você tá pirando. Você quer trocar por dirigir? Pode ser. Eu acho que é uma boa também, porque... Vamos fazer isso. Ou não? Ou mais? Pode ser. Vai, dirige um pouco mais. Estica essa bonita aqui. A gente faz a primeira parada. É. A primeira parada, gente. Isso. E agora temos... Não se lembre. Temos fazendo duas paradas. Sim. É... Vamos lá. Eu ia te falar... Então, falando sobre esse carro aqui. MG. Vamos contar um pouco pro pessoal que não conhece o que é MG. MG é uma empresa inglesa que nasceu da Morris, né? Exato. Da Morris. A cara tinha uma oficina que cuidava de Morris. Isso. Morris Garages. Que era uma oficina onde... Onde o carro... E fazia muita preparação de corrida. Sim. Né? Isso nos anos 20, aí, né? Exato. E ele pegava os Morris, que eram carros Bumbas, né? Uhum. E fazia carros Sport. Menos Bumbas. Fazia pra competição. Preparava pra competição. Dali, o passo seguinte foi fazer carros Morris modificados e vender. Aham. Specials. É, Specials, com a marca MG. Exato. Que era Morris Garage. E depois criar carros por si mesmo. E aí, a Morris pegou e... Comprou. 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 E fez dessa... Da... 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 Pra... Pegar G o braço esportivo deles. Exato. Tem o carro esporte. E aí eles são famosos por quê? São... E aí... Um parêntese aí. A indústria inglesa, mesmo a Morris, que era uma indústria de massa inglesa. Tinha Morris a Austin, a Singer, a... tinha muitas empresas, mesmo as grandes eram pequenas, até a Ford, que a Ford foi para lá também cedo, e também não era grande como temos. Quando a Ford foi para lá? A Ford começou fazendo T lá, foi nos anos 20. Mas montou A também? Não, quando chegou no A, eles já estavam fazendo Ford próprios lá. E nos anos 30 eles começaram a fazer, eu não sei se isso era o A, acho que fizeram alguma coisa de A lá. Eles foram para lá depois do Brasil. O problema do A, e do T também, chegou uma época, o T e o A ficaram com um motor muito grande, que entrou a legislação daquele de taxação por deslocamento. Na verdade por Bohr, pelo James, eles não estão. Então o preço subiu para caralho e parou de vender. Porque o T era o carro mais vendido na Inglaterra também. Mas aí parou por causa das taxas. E aí os carros ingleses começaram a pegar que eram feitos para taxa. Exato. E aí os minúsculos. Isso. E às vezes um stroke enorme. Um curso imenso. Essas bizarrice. Quando alguém mete a mão em legislação e muda, muda o jogo e fica tudo bizarro. Tudo bizarro. Bizarro. Por exemplo, Tailândia que todo mundo só anda de caminhonete. É. Por que que é isso? Porque a tributação lá, você não paga imposto. Caminhonete. Comercial leve. Ah, então cara. Então você tem uma caminhonete. Por isso que é o maior mercado de picape média do mundo. Ah, todo mundo só anda de picape. Só na caminhonete. Você vai comprar um Corolla ou pela metade do preço uma Hilux? É, entendi. Acabou. Entendi. Bizarrice. Aberrações taxativas. É. Tributárias. Tributárias. Aberrações tributárias. Tributárias. E o... Eu vou entrar em Moema ali para a gente ser um pouco... É bom. Da avenida. Da avenida, que a avenida é muito bom para esse tipo de coisa que a gente está fazendo. O que? Passear? É barulho, né cara? Barulho, barulho e tal. E... Então, e aí a Morris Gerard, ela fez e ela ficou famosa. Ficou famosa por... Pelos... Pelos... É... Pelos roadsters que são isso aqui. Esse aqui é o último. É o último dele. Depois desse carro, a MG morreu. É... Eu... Esse é o meu... Essa é a teoria. Minha teoria que morreu. Teoria não. Ela morreu fisicamente não. Ela parou de fazer carro. É, então. Ela voltou a fazer o MGR V8. Que era esse carro aí. Ela pegou e falou... Não, é assim. Isso aí foi o seguinte. Mas ela fez love. No início dos anos 90... Então. No início dos anos 90, a Hoover, que na verdade é herdeira... Eu vou chegar lá. Eu vou contar essa história rapidamente da indústria inglesa. Que era herdeira da marca MG e todas as marcas inglesas, né? Sim. Praticamente. É o que sobrou da British Leyland. O que sobrou da British Leyland. Que esse aqui tem, ó. Tens a chave de British Leyland. Tens a chave de British Leyland, que eu já chego lá. Mas ela, nos anos 90, ela resolveu reviver a marca MG. E começou o projeto da... O projeto do MGF. Tá. O MGF era um carro... Foi um carro de motor central traseiro. Sim. Tipo, na categoria do Mazda Miata, aí pequeno e tal. Quatro cilindros, mas de motor central traseiro. Aham. Que reviveu a marca, realmente, nos anos 90 aí. Sim. Por um pouco tempo aí morreu. Suspensão Molton Hidráulica. Molton Hidráulica. É uma herança da indústria inglesa também. E... É o último suspiro da indústria inglesa. É o último suspiro da indústria inglesa. Não vai dar certo. Acho que você precisa, sabe o quê? Lamber essa porra aqui. Dá uma lambida aqui. Eu não vou lamber isso. Então, faz que nem você faz durante o... Você tenta não estragar a marcha. Desculpa, desculpa. É que não tem trava da ré, eu não estou acostumado, mas eu... Não vou fazer mais para mim mesmo. O vidro está sujo. Não vai adiantar. Faz como eu te falei. O lamber aqui passa nele e... Isso, e põe lá. Põe lá. Vai por mim. Vai ficar bonito. É. Ele tem torque, né, cara? Tem. Outrozinho é legal. É 1.8. É. Bem legalzinho. E ele tem dois calibradores, uma verdadeira? Não. Ele está com um Weberzinho grande. Mas é o Weber mesmo daqui? Weber mesmo. Duplo. Ah, legal. Por isso que ele está com essa resposta animal. Sim, sim. Muita resposta, pessoal. Você toca na... Não anda mais, mas só... Não, mas os caras... Parece que anda mais. Não é que parece que anda mais. Ele é mais gostoso. A resposta é de baixa rotação. Você... Eu gosto desse U, cara. Você gosta desse U? Eu gosto desse U. É, eu não entendi. Ó, o semáforo está fechado. Você não enxerga, mas o semáforo está fechado. Eu não vi. Mas o barulhinho, cara. É demais, demais, demais. É muito legal. E o câmbio é uma delícia. O câmbio é uma delícia. Da ré aqui atrás. O problema da ré aqui não... Não tem trava. Não tem trava. É que você não achou ela ainda. Aqui, ó. Ó. Ela tem uma trava. É que você está pensando. Não é para pensar. O agarro não tem mola. É, eu entendi. Entendeu? Se você achar mola, é para entrar ré. Eu esqueci do meu boné. Eu também ia voar se eu estivesse aqui. Você não sai do boné, né? Hã? Você não sai do boné. Não. Não. Eu não lembro agora. E... Bom, eu estava falando... E aí... O que eu estava falando da parte da... Do MGF? É, do MGF. Mas você pulou. Isso. Então... Mas por que? Que... Que eu falei da MGF. Porque aí, quando eles decidiram voltar com a marca... Eles falaram... Vamos voltar com a marca. Pô, mas faz tempo, né, cara? Desde 1980, não tem carro MG vendendo. É... Ninguém lembra mais. Mas a gente ainda faz carroceria inteira e vende para esses caras que todo mundo usa. Todo mundo usa para refazer carro, porque os caras enfejavam até acabar. Exato. E eles continuaram... Isso é uma coisa engraçada. Você pode comprar uma... Carroceria completa. Qualquer MGF. MGB. O Midget. É. Você pode comprar uma carroceria completa, nova, no Heritage Motor Fund. Isso. Isso. Perfeita. É, feito por eles. Perfeito mesmo. Não. Tão ruim quanto era na época. Isso aí. Aí sim. Pra mim, isso é perfeito. Nunca foi perfeito. Tão ruim quanto era na época. Porque ela vai acabar, né? Ela vai apodrecer. É. Não precisa se encontrar outra. Exato. E aí, o carro é monobloco. Então, é... É o carro. Exato. Você só precisa montar as peças do seu velho. Exato. É... É... Tanto que eu... Quando eu comprei o Midget, eu comprei um livro. Pra restaurar. E ele falou... W-Stack by buying a new body. Hahaha... Compram calceirinha nova. Como assim? Você compra um new body, desmonta e ensina pra montar o teu e montar no outro. Montar no outro. Mas que porra? Não adianta bosta nenhum o livro. Hahaha... Então, e aí eles falaram, então você podia comprar calceria e tal. E aí os caras falaram, por que a gente não faz o seguinte, então? Vamos lançar de novo o MGB, faz uma versão modernizada do MGB, limitada, só pra... Com para-choques plásticos, não borrachas, fizeram, uma cara moderna. Vamos fazer um carro novo, pra fazer o pessoal lembrar da MGB. E aí o pessoal, aí eles fizeram o MGR V8, que era esse carro com o V8, que eles ainda fabricavam. Aqui não dá mão. Você quer fazer o seguinte, vira o direito na avenida ali, a gente cai na mente. A gente pode vir por aqui, ó, continuar andando aqui, mulher, na frente. Tá bom. Isso era o MGR e botaram o V8, que ia nos primeiros Land Rovers, né, o V8, que era Buick de alumínio, né. Aquele motor que a gente falou no episódio. É, que um dia eu vou parar pra... Eu escrevi aí sobre esse motor, e os V6 Buick, que são dois motores criados na mesma época, que viveram pra caralho. Que é o V6, o V6 Buick, e o V8 Buick de alumínio. Os dois motores que foram criados na mesma época, duraram até 2000, anos, 2000 e pouco. Duraram 40 anos. É, duraram 40 anos. Por que que é legal o V8, esse V8 Buick que virou o Rover? Isso é a mesma arquitetura, o V7. É, mesmo, mesmo. O V6 é ferro. É, ferro fundido. E... Então, e aí, o que aconteceu? É... Eles botaram esse V8, e tal, mas o carro... E aí fizeram o carro modernizado. Bansky Buick, vai na motocicleta. Eu não sabia o que tinha. Tá, eles estão fazendo umas motos... É, como eu diria, assim, gourmet. Tá, tá. É uma moto bem esquisita, uma tal de V8 Buick. É bonita, tá, mas custa... Os vagos do Marajá. É, é, é. Uma monocilíndrica, é uma monocilíndrica... É. Legal, bonita, tal. Deve vender... Os caras falam que é gostosa de andar e tal. Mas, cara, preço, sabe? Sim. Tipo... 80 pau. É, tipo... Eu nem sei quanto que é, mas... Tipo, se esquece. Esquece isso aí, tá? Isso aí... Não sei pra quem que eles estão vendendo. Com o MGB. É, não sei pra quem que eles estão vendendo isso aí, né? Exato. Mas, é... Não que eu não acho legal, né? Mas... Mas... E morreu a marca de vez. Hoje, ainda existe. Mas eles fizeram a MGF até 2005, 2005. Fizeram 10 anos de MGF. É, fizeram 10 anos. Fizeram um facelift medonho no carro. É, mas... O carro acabou com a indústria inglesa, né? Exato. E foi tudo vendido. Trashow Long Bridge, né? Trashow Long Bridge, e eles fizeram... Exato. Então, e aí, voltando lá. Qual é o Corvette, então? É, é um Corvette, ó. Meio assim. O... O que que... A MGF ficou famosa fazendo isso aqui, Hotzer. Mas os primeiros eram os T-Series, né? T-Series. TA, TB, TC, TD, TF. Esses são os... Que vocês vão lembrar pelo MP Laffer. Quem não conhece muito bem da história, o MP Laffer é uma cópia do TD. É no meio da história. E o Avalone, o Avalone com mecânica de Chevette, do TF. Que é o último... E o TD é uma cópia do TC modernizado. Isso. Já é uma réplica em si. Isso, já é uma réplica. Porque ele é, mecanicamente, um carro moderno. É, isso aí. E o TF também, né? O TD, o TD é a evolução. O TD e o TF. Eu gosto muito do TF, cara. Porque o TD, o TD é o chassi do GMA, já, não é? É, é. Já é o MGA. Já é o MGA. O TC ainda é uma coisa arcaica. Arcaica, com churrito. Mas era um carro de esportes desse jeito que tá vendo aqui. Ele, 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 menos sofisticação mecânica e mais... Não precisa gritar tão alto, porque todas as casas estão chovendo. É, tudo bem, pessoal. Esse é o show do Mauro e do Murat. Assistam no YouTube. Então, o, 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 o... Ele é menos sofisticado, esse carro de esportes tradicional. O que que é isso, carro de esportes tradicional? Menos sofisticação mecânica e velocidade e mais experiência, que é isso aqui, cara. É, é, o carro tudo certinho, a posição do volante, o câmbiozinho, o motor respondão. Ele responde pra você, ele responde pra você. Ele é esporte. Você faz esporte pra quem? É. Você, normalmente, quem, tem gente aqui que nos ouve, eu sei que tem, olha. Já tem um radar pra ele. Eu sei que nós temos, pelo menos, uma pessoa que nos ouve, que anda de bicicleta. Pelo menos uma. Quem? O Milton. O Milton Rubinho anda de bicicleta. Eu sei que ele não é o velocista master, assim, vencedor da Volta da França. Mas ele faz esporte pelo gosto da coisa, não é? Justamente isso é um carro esporte. Não é pra ser o melhor. Não. É pelo gosto da coisa. E não é pelo transporte, não é pela velocidade, mas é pelo esporte. Pelo esporte. Pelo esporte. Pelo esporte, não é? A definição de transicionais. Pelo esporte. Então, e todos esses MGs foram esses daqui. Esse aqui é o último. A única coisa de moderno que ele tinha nele era o MGA que veio antes, era ainda chassi. Esse aqui é monobloco. Mas tirando isso, é o mesmo carro, praticamente, né? Com o motorzinho 1.8, 1.8. O A usa o B? O B-Series? O B-Series usa. Então ele usa o meu motor. Não, não. Não tenho certeza agora. Ele era 1.500. Ele era 1.500. Depois tem o 1.600 Twincan. Que é uma chaleira, né? É, diz que... Os inglês falam que não, não. Não é ruim. É que na época tinha... Eles consertaram agora o carro. Se você comprar um agora, tá consertado. Exato. Agora, 60 anos depois. 60 anos depois, ele tá consertado. Mas ele era um Twincan bem temperamental, né? Tipo um Fugate, cheio de... Você tem que regular as válvulas a cada 150 km. Tipo... High maintenance. High maintenance. Se você achar um canto pra parar, pra gente fazer a pausa, e aí a gente troca. Porque você... Vamos. Eu vi que você tá com dificuldade de falar e dirigir. Não, cara. Na verdade é que eu tô... Fala que eu quero dirigir. É, e eu estou apreciando a experiência. Sim, eu percebi. Porque a gente já passou essa quadra seis vezes. É, eu tô andando. Pelo esporte, Muradinho. Pelo esporte. É, pra andar. Aqui tá tranquilo, não tem barulho em volta aqui. Pra esses rodes, pra gente, é bom. Então, e o que eu tava falando? E essa é a única coisa que o motorzinho é 1.8. É. De... É... Válvula na cabeçote, mas comando no bloco. Tá fechado, tá fechado, tá fechado. Tá fechado, tá fechado. O freio é bom, o freio é disto dianteiro. Meu, olha o bruxo do óbvio. Atrás é uma suspensão de eixo rígido super simples. Olha o tamanho do... Prado. Se eu chamasse Prado, eu ia ter um carro desse, cara. Tem um para-choque escrito Prado. Lembra do Prado, amigo nosso? Eu falava, meu, você tem que comprar o Landio... Eu vou falar pro Ricardinho Prado, que é o nosso, que tem MG. É, pra ele comprar um. Você anda pro todo o carro, eu falo, Prado. E... Ah, é. Mas era muito divertido. E então, e o carro... E o carro... E o carro... E a dispensão traseira é super simples. É... Feche de mola. Feche de mola é Hotkeys. Feche de mola, amortocedor, nada. Nem localizador, nada. Tranquilo. Na frente é double-expone, tranquilo. E a levezinha funciona. Funciona super bem. Exato. É. O monoblocozinho é relativamente rígido. Rígido? Legal. O único problema dele é que eles não sabem fazer capota. É, tem esses bobinhos aqui, não deu não. Mas eu acho que é porque na Inglaterra não chove. Não chove. Não chove. Não precisa fechar. Vamos parar. Eu vou passar um lugar pra parar aqui, se o cara não fechar. Tenta não fechar ninguém. Não comprar abriga. E se a gente vai fazer uma pausa pro Muradinho poder pegar o volante, vamos parar aqui. Do lado da casa do Bob. Do lado da casa do Bob Chá. Nós vamos parar. É isso. Vamos contar pra todo mundo onde a casa do Bob Chá. Boa. Boa. Então, direto do armário do Luiz Otávio, vocês ficam aí com a palavra dos nossos patrocinadores. O show do Mau e do Muradinho é um oferecimento da Oficina Motorfest, onde você e seu carro são tratados como apaixonados. Se você é apaixonado por carros, mora em São Paulo e região e precisa de ajuda com ele, passa lá na rua Pensilvânia, 1272 do Brooklyn. Você pode encontrar-nos também no Instagram, no arroba Oficina Motorfest. Fala com o Bruno. Diz que o Mau e o Muradinho te mandaram lá e fique tranquilo que ele resolverá seu problema. Oficina Motorfest, especializada em quem ama automóvel. Tira o murking da frente. O freaking murking. Ah, eu comecei a gravar. Você começou a gravar, Maradinho? Comecei a gravar. Bom, estamos de volta, pessoal. Estamos de volta, pessoal. Mas, quer tirar foto? Tira foto. Eu já tirei foto. Já tirou a foto? Então, agora eu posso falar mais coisas. Eu vou soltar o freio pra você, Maradinho. Tá bom, solta o freio porque ele tá do seu lado, né? É, ele tá do meu lado, o freio. Isso era pro motorista do lado errado. É. Você quebrou já alguma coisa, né? Não, eu não quebrei. Provavelmente foi você, Maradinho. Mas... E eu gosto de MG. A verdade é essa. Você tem um pouquinho de espaço pra perna, não tem? Ah, agora eu tenho. Hã? Tem, tem espaço pra perna. Mais ou menos. Um pouco mais que você. Mas, realmente, esse banco parece que tá mais baixo. Não, tá no mesmo, tá no mesmo. Tá no mesmo. Então, mas é... Então, eu tava falando e... Esse negócio de... Eu morava aqui perto, cara. Indo ali, ó. E... E a British Land, que eu tava falando que... Que era, era... Virou... É... É... Ela... A British Land era o que sobrou da indústria inglesa. O que aconteceu? Alston e Morris se juntaram e fizeram a BMC. British Motor Corporation. Que era a versão inglesa da General Motors. Sim. E juntou os dois, né? O William Morris e o... E o... Já era... Ele esconde o Newfield. Lord Duffield. Lord Duffield. É... E... O Alston, Herbert Alston, né? Sim. Eles se juntaram, fizeram a BMC. E depois, pro tempo, foram... O Roots se juntou, juntou todo mundo. Então, todas as... Que não era... Que não era basicamente Rolls Royce... E... Aston Martin e Bentley. Sim. Rolls Royce e Bentley estavam juntas. E as independentes, né? As independentes fizeram. É, tinha umas independentes, mas... Lotto. Triunf, Standard... Alston... Alston... Alston Hillen. Tinha uma... Aí eles herdaram Alston Hillen. Que era Alston, né? Era a versão esporte do Alston. Alston Hillen, que era o MG. E eram feitos na mesma fábrica. Alston Hillen e MG, concorrentes. É, concorrentes. E... Então, tinha Triunf também fazer os TRs, né? Os TRs, né? TR2, TR3, TR4, TR5. Também era um carro esporte muito parecido. Tudo na minha empresa. E aí, né? Vamos ficar com um carro só, né? Não. Todo mundo continuou fazendo tudo o que fazia. Tudo que fazia antes. Vamos ficar com um ingênuo só, né? Não. Vamos ficar com todo mundo. Entendeu? Bradinho, você pode ir com uma gassinha, sabe? Eu gosto. Você que gosta. Gostando. Stronger than me. E eu e esse carro temos uma ligação atemporal. É? Olha só. Ah, não, não, não. Olha só. É que dez anos atrás, eu fui na garagem de um amigo. Na minha casa, o Rafael. Na garagem de um amigo, grande Jacopo. E... Fui porque... Eu lembro de ter ido uma vez lá com o meu pai. E ele tinha um... E ele tinha um... Dechevô furgão. Que é uma coisa que há muito tempo eu queria ter. É. É. E eu tava com algum... Todo mundo que tá a cabeça no lugar, que é um Dechevô furgão. Exato. Porque é tudo ilegal. É um Dechevô e um furgão, cara. É tudo. É tudo. É um Holy Grail. É. É um Holy Grail. E eu lembro de ver isso quando eu fui lá criança. Ô, meu, você conhece alguém que tem um Dechevô falando isso? Conheço. Pô, nós precisamos fazer um programa de Dechevô, cara. Conversa com o cara. Aguante. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Meu... Meu holodex de contato tá... Ai, meu Deus do céu. Só te digo isso. Ai, meu Deus do céu. E aí eu fui lá ver o Dechevô furgonete. Furgonete? Tava com uma graninha sobrando. Eu falei, ah, eu vou lá. Conversei com a mulher. A mulher topou. Aham. Tá bom. Beleza. Aí ele também tinha uma Vemagueti. Aí eu falei, ô, Vemagueti, ou Dechevô furgonete. Aham. Eu faço um rolo com ele. Aham. Tá bom. Cheguei lá. Tinha um MGD desmontado. Que ele importou. Na frente dos dois. Aí eu fudeu. Falei, cara. Mas perfeito. Do jeito que eu queria. O carro íntegro de carroceria. Desmontado o motor fora. Falei, puta. Dá pra... É um canvas. É um white canvas. Aham. Dá pra fazer tudo. Aí eu falei, pô, Jacó, isso aí. Ah, eu importei, mas eu não caibo dentro. Como assim, Jacó? Bom. Quem conhece o Jacó vai saber. O Jacó tem uns 190 mil. Entendeu? E tem quase um chão. É, não vai caber. Não vai caber. Não vai caber. E ele desistiu. Ele começou a montar o carro. Viu que ele não cabia. Ele parou o carro. Ficou lá. E muito tempo eu fiquei enchendo o saco dele pra comprar esse MGB. Pô, porque no caso de montada, é igual. Porque dá pra você fazer aquele negócio. Tem uns V8 de Land Rover. Dá pra fazer tudo. Tudo. Dá pra fazer aquele Front Line Development que não vai na terra. Dá, dá, dá. É com Durantank, cara. Ah, cara. Mas eu ia de um MGB ver o V8 Rover. Você achar um, né? Não, você acha. Você acha fácil. De Land Rover, de Discovery, né? Mas eu vou te falar. Ah, um Roadsterzinho tem que ser 4CM. É, é. É, também. Cara, é outro negócio. É aquele negócio. Isso aqui é legal pra caramba. Isso aqui é muito legal. A experiência é mais do que o motor. Não precisa do V8. No Coupé eu entendo. É, mas é assim também. Eu vejo também assim, né? Você botar o V8, você vai ter que fazer mais coisa aqui. Botar mais freio, botar mais, sabe? Fica mais, 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 mais. Exato, não precisa. No fim, você não vai... Oi. Ele não é girador, né? Ele é torque. É torque. As marchas são longas. Do jeito que eu gosto. Do jeito que eu gosto. Quer dizer, tem que ter uma... Vamos lá, né? Tem que ter aquele ar. Mas, cara, legal pra caramba. Vai pegar o Muradin. Ah, é, é. O Muradin não sei porquê. Ele freia, né? O banco corre. É, olha aqui. Eu não aprendi a travar o banco ainda. Eu não sei porquê, pessoal. O Muradin cismo em querer botar medo em mim, cara. Ele tava um passeio tão gostoso aqui sem... Então eu falei, vou ficar dirigindo eu. Mas então... Bom, e aí eu fiquei enchendo o saco dele pra comprar o MG. É. É, não vendeu. Não vendeu. Não vendeu. E aí passou o tempo, esqueci o DMG. Aí muito tempo depois eu comprei o meu Midget. Aham. Não tenho o meu Midget. Aham. Quando eu tava no ápice da... Você adorou o Midget. Midget Fever? Aham. Que eu ainda tenho um pouco, né? É. Tenho saudade daquele carro. Eu... Não sei se você lembra. Eu comprei uma Alfa em Sociedade com o... Lembra? Com o Eric. Lembra. E eu ficava ainda na oficina do cara que me vendeu pra ele acertar a documentação da Alfa. Porque ele nunca acertou. E depois ele teve que desfazer o negócio porque ele nunca conseguiu resolver o documento do carro. Uhum. E na oficina dele tinha um MG desmontado. Laranja também. Igual ao carro que tava no Jacó. E eu fiquei enchendo o saco dele. Pô, vamos fazer rolo no negócio? Vamos fazer rolo? Vamos fazer rolo? Vamos fazer rolo? Vamos fazer rolo? Ah, não sei. Bom, a gente não... Acho que dois paus eu mandei ele enfiar o carro no cu. Aí ele me falou que era o carro que ele tinha comprado do Jacó. Aí eu liguei pro Jacó. O Jacó mandei o Jacó tomar no cu. Entendeu? E liguei pra ele de novo. E por mil reais a gente mandei ele enfiar o carro no cu de novo. E não fizemos negócio. E não fizemos negócio. E aí esse carro aqui surgiu. Fez um rolo... Um amigo fez um rolo com meu pai. Esse carro entrou no jogo. Tô olhando as fotos do carro e tal. Aí eu virei pro amigo. Pô, esse carro veio de tal cara? Ele falou, não sei. Esse carro eu peguei na lata da automobilia lá. E aí eu fui na lata da automobilia e falei, esse carro veio de onde? Ah, veio de tal cara. Bom, é o carro. É aquele carro. É esse carro. É aquele carro que eu queria comprar do Jacó. Que depois eu tentei comprar do outro cara. Que foi o cara que montou o carro. Tinha que ser seu, meu. Tinha que ser meu. E veio. Veio sem você fazer nada. Sem eu fazer nada. Seu pai comprou o carro, o carro escolhe você. Então assim... E ele tá do jeito que eu queria fazer, entendeu? Tinha só a cor que não tá, mas tá bom. Tá legal, tá bonito, cara. O carro tá bonito. E o... E o... Comprei a caridade 79. E tinha uma propaganda, então... 1980, último ano do MG. Tinha uma propaganda da MG. Que tinha um MG, um Midget, não é? Um MGB, um Midget, um Rubber Bumper já, Altana e tal. Ninguém queria mais aquilo, né? Não. Ninguém naquele 80, 1969, 80, ninguém queria mais. Porque ela ficou horrível e tal. E ninguém tava vendendo. E aí qual que era a propaganda? Vá numa profissionária MG e participe de um sorteio de um MG TC original. Então, as duas fotos do MG TC eram pequenininhas. E tinha uma foto enorme de um MG TC. O que existe? Era uma Rode Drive? Não, era uma Car and Drive. A gente vai lá e participe de um sorteio de um carro antigo. Aí você aproveita e olha, vai que você gosta, né? Porque era uma época que os carros antigos estavam muito melhores. A gente não lembra isso aí, mas nos anos 70, basicamente, foi onde teve o boom do carro antigo. Por quê? Porque o carro novo era pior do que o carro antigo. Exato. Porque com o negócio de... A legislação. De novo. Aquele pico de legislação que teve, ninguém estava preparado, os caras começaram a ter que fazer isso, subir o carro, botar esse painel de plástico horrível, quando tinha aquele painel de madeira legal, antigo e tal. Volante deformável. É, o volante deformável, que era um volante legal, pequeno e tal, fizeram esse volante enorme, deformável, com esse negócio no meio, fizeram, cagaram os carros todos, e aí emissão, botaram, era tudo carburado, e não tinha inventado a regressão eletrônica, que ia resolver esse problema de emissão de uma forma bem mais tranquila, nem catalisador, eu não tinha inventado nada do que inventar. Então eles, cara, estrangulavam os motores, ficava uma bosta, recirculação de gás, tinha um escapamento, literalmente, desviava uma parte... A potência dos V8 americanos, que estavam em 500, 600 cavalos, foram para 150 cavalos, 8 litros caralhados, estragaram os carinhos, 20 cavalos por litro, cara, carro novo ficou uma merda, e aí começou o negócio de carro antigo, começou não, sempre teve, mas assim, teve o boom, sempre, todo entusiasta começou a gostar mais de carro antigo, qualquer coisa, que é um pouco do que a gente está vivendo hoje aí, dos carros que a gente fala dos anos 90, né, por que que vai comprar um? Porque hoje os carros não são objetivamente ruins, como eles eram nos anos 70, hoje eles são sensitivamente ruins, isso, eles estão muito isolados, muito sem graça, muito pasteurizados, não é, lá naquela época todo mundo foi para os carros antigos por quê? Porque realmente era ruim, né, os carros antigos eram ruins. Você pega por exemplo, cara, eu vi uma, o... 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 o canal mandou para a gente do... o BMW Série 8. Ah, eu vi isso. Série 8. Série 8. Esse é aquele que parece um Mustang. Parece Mustang. Parece Mustang. Não, o carro é legal, bonito, assim, pô, parece Mustang. É. É um carro que objetivamente é um puta carro, né. Tá, é um Mustang com um bigotão na frente. É, é um Mustang por fora, bonito, bonitão, carro grandão, pacote, é um Série 7 Coupé, né, eles falam lá, durante esse tempo. É, é um Série 7 Coupé. Ele é baseado no RT3 e no Série 5, o Série 8. É. É Série 8 que cobra mais caro que o Série. É. Você viu? Tudo cromado. Tudo cromado. Tudo. Cromou o bloco. Bizarro. O cara cromou a Hornet o dia inteiro. É. O cara realmente gosta da Hornet. Exato. Então, e aí o... bom, isso é uma coisa boa porque o cara não... porque descompromisa essas motos pra roubar pra peça, né. É, esse aí o cara não vai poder usar a peça, né. Que nem os caras pintam as motos de amarelo. Série G de amarelo inteiro. Pinta até o pneu da Série G. Os caras não roubavam. E... então, e aí eu tava falando do... do... E aí, caralho. E aí, caralho. E aí, caralho. E aí, caralho. É legal. É. E aí, caralho. E aí, caralho. E aí, eu até perdi o cuidado. Ah, do Série 8. Falando desse negócio de carro legal, né. Então, eu tava olhando pro Juvenal e falei... Não, mas olha que bonito. Carro legal. É. É. Legal pra caralho. Objetivamente falando, né. Muito legal e tal. Muito bonito e tal. Motorzão, né. Motorzão, turbo e tal. Motorzão, turbo e tal. Mas aí, sempre me parei pra falar. Mas, cara. Não tem nada nesse carro que eu não goste mais Numa 750 E38 dos anos 90, 90, 2000 lá. Pra mim, é o ápice do sedanzão BMW. Sim. Pô, meu. Para pra pensar. Aquele motor V8 aspirado, sabe. Motor V8 aspirado, motor V12 aspirado. Aquele V12 de um comando só, legalzão. Sim. E o desenho do carro com aquele vidrão grande, sabe. O carro baixo com aquele rodão grande, mas rodão. Aquele Série 7 é legal. Legal pra caralho. Que é o do James Bond, né. O do James Bond lá. Mas é o... É o Jaguar XJ mais bem feito de todos. É. É isso aí. Porque ele é um XJ grandão. É. É isso aí. É isso aí. Tem um XJ baixo com os piturantes. Largo. O senso solta as linhas. Meu. Largo. Tá caralho bonito. Os motor gostoso, aspirado. E cara, quem precisa mais que 300 cavalos num carro desse, cara? Ninguém, cara. Ah, então. 300 e poucos cavalos. E 600 cavalos aí, meu. Já começa a virar masturbação, cara. Tipo. O meu cara precisa ter 600 cavalos na linha de cintura aqui, dentro aqui. Com um filete de janela, né. Essa diferença, falando... A gente falou do outro programa de pornografia, né. Mas é a diferença de uma maratona de sexo pornográfico com 30 mulheres aí. E uma mulher que você gosta, deliciosa. Não me leve a mão. A suruba é legal. É legal. Mas, cara, você não quer aquilo pra vida inteira. Não, cara. Essa hora, você vai pensar. Eu, depois de 7 minutos, eu já cresci. Vai ficar 30 minutos lá metendo. Não dá. Já vira um negócio. Já vira exercício. Vai exercício. É exercício. É verdade. Vou trabalhar. Na academia que eu assisto televisão, viu. Não dá nem pra assistir TV mais. Já vira TVzinha pra você assistir em quanta TV. Ajudava. Vira um negócio meio... Ih, foder. É meio automático, né, cara. Ô, Muradinho. Procura, por favor, num lugar. Tipo um boteco, alguma coisa. Eu tô precisando comer alguma coisa. Tá bom. Eu tomei só um negócio. Acho que eu tô dando hipoglicemia em mim. Coisa de velho. Por que que tá todo mundo saindo aqui? O trânsito está absolutamente parado. É, sai. Se você quiser sair. Não dá pra subir na grama. Ah. Os caras tão subindo na grama. Os caras tão exagerando mesmo, né. Os caras tão subindo na grama. Gente do céu. O que será que aconteceu aqui? Não sei. Mas eu queria entender o que que essas pessoas têm na cabeça pra subir na grama. Tem uma saída ali na frente. Tem uma saída ali na frente. Falta paciência nesse top. Nossa, cara. Olha isso, cara. Me espanta. Me espantou. Tem uma saída ali na frente. É bom demais de ter, cara. Dizendo, tem uma infinita lembreta. Arrumando essa revista lá. Eu achei um catálogo do XJS. XJS. O último. Aí você abre assim. É o catálogo da Jaguar. Aí chega na hora do XJS. E agora, o Jaguar com o mais velho do XJS. Eu recebi no Instagram hoje um negócio que um cara me mandou. Um cara que comprou um... Não sei porque ele me mandou, mas eu achei legal pra caralho. Um cara mandou três fotos de um Jaguar XJS. Os anos 80. Um velho. Um cara vermelho com roda pintada de preto. Sabe? Um cara comprou. Acho que o cara usava. Estava usando. Acho que o cara estava usando o carro. Três fotos dele numa estrada legal. Ficou sujo. Puta que pariu. Legal essa porra desse Jaguar. Legal demais. Um carro usado. Com vida. Usadinho, né, cara? Então, isso que eu estava falando, cara. O que que tem de mais num série 8 desses que você não pode ter num série 7? Eu acho que esse série 7, cara... Você sabe que uma vez eu quase comprei. Não te contei essa história. Você tá... Eu queria um V12. É. V12 pra colocar... Pra colocar escapamento. É. Tipo... Direto pra fazer barulho de Ferrari. Você imagina. Sedãs automático. Você já viu? Tem um cara que... Saiu até no flat out lá. O cara que até anda de cadeira de roda que ele sofreu um acidente. Ele tem uma... Uma S600 Coupé. Ah, eu já ouvi falar. Com escape direto. Já ouvi falar. Faz barulho de V12. Faz barulho de Pagani, né? É, de Pagani. É, de... Porra. E... Ah, eu descobri outra coisa. Eu fui olhar essa... Você sabe que na Europa, aqui no Brasil só teve V8 e V12. É. Na automática. Na Europa, tinha... Tinha um 6 com motor e câmbio do meu carro. 3, 2, 7, 2, 8. 7, 2, 8. 7, 2, 8. Com câmbio manual. Com câmbio manual. Exato. E teve... Teve V8 com câmbio manual. Sim. Saiu 740 com câmbio manual. Você imaginou? 300 cavalinhos. Isso é legal. Puta que pariu. Realmente usável. Puta que luz pariu. Mas é caixa de seis, não é? Na V8 era 6 marchas. Na V8 era 6 marchas. Nas seis cilindros... Com motor de 3 litros. Com motor de 3 litros. E... Cara, já é uma... Se você tivesse aqui uma 702, 8 manual, eu já gostava. Mas uma V8, cara. Você imagina. É um negócio... Nossa. Isso é algo que até hoje eu falo... Caralho, que carro legal. E o engraçado é que esse carro sempre foi legal. Quando eu era novo... Você fala assim... É só porque é nostalgia. Não, não. Eu lembro quando eu era novo, eu morava em Moema. Tinha uma... Ali onde a gente tava, perto onde a gente tava... A gente passou do lado. Tinha um lavar jato que eu levava meu carro lá pra lavar. Morava em apartamento, levava meu carro pra lavar. Levava meu templo. Maratãs ali? É, na frente do Rio de Juarez. Tá. Na frente do Juarez. Tá. E... Eu levava meu carro pra lavar ali. Aham. E um dia eu fui buscar ele lá. Tava esperando o cara terminar. E tinha uma parada pronta, lavada. Nova. Uma 750. Cara... Meu... Eu fiquei olhando aquele carro. Tipo assim... Sabe? Na época você já falava... O cara do Palio podia ir embora, né? Você tava já ficando vendo o som dele. Ele tem aquele adesivinho da... Na estrela falando... É. Pelo amor de Deus, cara. Eu não quero ficar ouvindo o som dele. E aí? E aí você ficou pirado com a Série 7? Então, já nova, né cara? Eu lembro que nova... Por causa desse desenho, cara. Ele é um carro que é pequeno lateralmente assim. Com as rodas grandes, né? A roda quase como o paralano inteiro. Não, então. Ele tem aquele estilo tipo do XJ. De carro, né? Tipo das Mercedes do Paul Braque lá. Exato. E você sabe por que o carro também tá crescendo ali? A linha do paralama. Não tem mais isso? É. O pedestre protege, cara. A roda, o paralama não pode acabar só perto do paralama. Você precisa ter um capô alto. Em relação ao fim do motor. Tem um espaço até o motor. É. Entendeu? É. É. Então aí você precisa subir tudo. Pra proteger gente que não sabe andar na... O pedestre é proteger gente, né? É. Pra doer menos quando a trampela. Exato. É. Os caras fecharam a saída aqui, ó. Bem, agora também já passou. Eles tão fazendo arcos. É. Você vai... Você vai... Vamos dar uma saída aqui então? Vou dar uma saída pra você tomar. Uma coca-cola. Uma coca-cola. Alguma coisa que eu... Vamos dar uma... O... Olha cara, a obra que tão fazendo. Pronto. Eu acho que eu vou ver divertido. É. Vai ser... Só que eu não dirijo, né? Hã? Eu vou navegar. Mas você vai navegar? Quem vai dirigir o seu moradão? É. Você é navegador? Ai meu Deus. Ai meu Deus. Eu só estou ouvindo silêncio é porque eu estou... De novo. Ei, mano. Eu foda em Jabs. Ai, 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 ai. Cara, eu nunca voei no Wall-A-Bird. Mas deve ser muito similar a isso. Deve ser muito parecido. Parecido. Vamos sair aqui? Pode ser. Vamos sair aqui. Quando eu saio na Marginal, eu paro e tenho umas conveniências ali. É. Tá bom. Tá bom. Pessoal, nós vamos dar uma paradinha aqui agora. Pra eu... Ouver alguma coisa. Mourad... Quando o Mourad tenta me matar. Tá bom? Fiquem aí um pouquinho com a palavra dos nossos patrocinadores. Direto do armário do Mourad. O show do Mau e do Mourad é trazido até você pela Automotivo. Vista o seu entusiasmo. E agora também o ouvinte do show do Mau e do Mourad tem desconto na loja virtual da Automotivo. Basta colocar o cupom Mau e Murad tudo junto em maiúsculo e receber 10% de desconto em sua compra. Cortesia de seu podcast preferido. Para comprar é só visitar o site www.automotivo.com.br e escolher sua camiseta preferida. Automotivo. Vista o seu entusiasmo. Maravilhoso. Começou a gravar já... Câmera... Não estou pescando. Bom pessoal, estamos de volta aí. Eu comi... Tava... Tem uns problemas de velho que estão acontecendo comigo agora... E eu comi de manhã. E... Tava quase de manhã aqui. Uma rádio manhã? É, sei lá, eu me senti mal, cara. Sempre a velha, um quase apagando, outro com as contas erradas. É normal, é normal. A gente podia mudar esse aqui do chum do Moro do Mural para o chum dos dois velhos lá para um jeito. É isso aí. Já que eu não estou falando de velho, gente, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu essa semana. Que eu queria falar por sempre sobre... Infelizmente, eu acho que é chato falar e tal, mas... Só falantes. Vai ficar legal o ponto de câmera que eu coloquei, porque ele vai ligar em frequência de frente e de esquerda. Eu estou aqui no espelho e eu venho na câmera falando assim. Mas aqui o pneu está firme no carro. Não no espelho. Então, é... Toyota, meu. Se o Toyota está demitido, cara. Eu nunca pensei que ia ver isso, cara. Toyota é demitido. Cara, olha só o que aconteceu com a Toyota. Tem a crise, lógico. A crise a gente está nesse problema. Você puxou o microfone aqui do meu chum? Puxou o microfone e estava aqui embaixo. E eu acho que você derrubou o meu chum. Oh, 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 oh. Ah, tá aqui. Eu prendo aqui junto com o meu... Você derrubou o microfone. Eu prendo ele aqui. Pode deixar. Então, e... Falando sobre... Sobre... Ah, ah. Ai, caramba. Tá difícil de falar aqui. É, porque as pessoas estão jogando o carro na frente. É, então... É... Falando da Toyota. Toyota é uma empresa que é muito difícil dela demitir, né? Sim. Ela não era uma empresa que demitiu. Tradicionalmente não. Ela se segura nas crises, não cresce rápido. É, cresce. Não sai contratando gente. Isso. Mas ela segura para demitir. E... Aqui no Brasil tem o caso da crise e tal, que está demorando mais. Eu acho que muita gente... É... A crise começou em 2014 aqui, né? Sim. Braba. E muita gente esperou um pouco. Falando, tá. Estamos em crise. Eu vou segurar aqui, mas não vou demitir. Né? Sim. Mas agora, nós estamos em 2019, meu. Se não melhorou até agora, os caras temos que diminuir o tamanho. Então... Eu tenho uma situação que eu estou tentando entender se não melhorou mesmo. Porque todo mundo fala que não melhorou, mas... Está vendendo carro pra caramba. Mas... Mas... Está vendendo caminhão. Está vendendo caminhão mais agora. Está vendendo tudo. Mas carro está vendendo... Tudo, tudo... Frota, cara. Não é frota. É... O modelo de compra de carro mudou. É. Não é frota. Não quer dizer que tem menos margem pro fabricante. Isso é a história da carochinha. É venda direta porque é direto do fabricante pra um CPF ou CNPJ. Aham. Ainda tem gente comprando carro. Mesmo que de outras maneiras. Aham. Entendeu? Não... Pera lá. Eu não acho que está tão ruim assim. Eu acho que a Toyota também tem uma questão de escolhas que eles fizeram. Então... A Toyota tem isso que eu ia falar. Além da crise, a Toyota tem um negócio. Ela... Ela... Sim. Ela caiu fora dos 10 mais. Voltou. Agora... Ela diminuiu. Está diminuindo. O pessoal está comprando SUV. Está comprando... Sim. Essa faixa... Eu não consegui parar pra ler. Não consegui parar pra ler. Não consegui. Não consegui. Se eu for lá no post, no final... Eu tenho colocado agora no final, um pra saber mais, que é na verdade, bibliografia. Exato. É... Os objetivos da Alard Motor Company são, como sempre foram, produzir carros de alta performance e vendê-los pelo menor preço possível, levando em conta a produção limitada e especializada. Como uma empresa privada e um negócio familiar, não temos necessidade de constantemente visar aumento de volume de negócios e lucros, a fim de satisfazer os acionistas cujo interesse natural é em dividendos e não em automóveis. Sensacional. Sensacional. Estabele meu dinheiro. Não. É um negócio que não existe mais né, cara. Porque a verdade, o acionista, ele quer suco. Não importa se você está tentando pedra, pato ou fruta. É, é isso aí. Entendeu? Ele não quer saber quandoque vem. Ele só quer o dividendo. Ele quer dividendo e... e então vale tudo pelo dinheiro, entendeu? Exato. E isso é perigoso, cara. É perigoso. Vale tudo, inclusive mentiras, decepção e tal. E arrumar... E narrativas bizarras de que você vai salvar o mundo. todo mundo, fazendo carros elétricos, mas deixa pra lá. É, tem isso também, mas é por aí, cara, essa questão do acionista, por isso que a gente sempre fala que uma empresa com dono, com dono sempre é mais legal, sempre é mais legal, cara, pode até não ganhar mais dinheiro, mas daí, o dono tá lá, não tá, ele tá vivendo daquilo e pra ele tá bom, não tá, então é o que interessa, não precisa fazer dinheiro, tá pagando os funcionários todos, como era a Ford tradicionalmente, não sei como é que tá a Ford agora, é, então, mas a Ford tradicionalmente, eles tão fazendo aquele filme agora da Ford, do, Ford vs Ferrari, uma história, tem duas narrativas sensacionais que eu quero, quando a gente fizer o programa da Ford, eu quero falar um pouco sobre isso, sobre isso, meninos esperem que hoje ia ser um programa especial da Ford, mas o convidado furou, a conversa teve um problema, e a gente não pôde pegar o carro lá, que tem um carro especial também, que é o convidado, porra, é o convidado, o convidado é o carro, é o carro, é o carro especial, mas em breve a gente vai fazer um especial da Ford, mas então, mas são duas narrativas grandes, a primeira é o ciclo do Henry Ford, primeiro, até ele morrer, que tem a virada pro Henry Ford II ali, a história toda é muito legal, e depois tem essa história do Ford vs Ferrari, que é do Henry Ford II, a Ford era uma empresa, sempre foi uma empresa familiar, e ela era melhor por isso, ela era boa por isso, a, 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 é o que a fazia diferente da GM, diferente da GM, a GM teve uma fase legal, que é a fase do Ed Cole, que é toda a trajetória do Ed Cole, e do, e um pouco antes ela teve uma coisa importante, ela é uma empresa importante, por ter criado uma maneira moderna de se fazer carro, que é o Harley, e o, e o, e o, e o, e o, esqueci o nome dele, o Sloan, que criou, né, ele criou marketing, criou, é, o ano modelo, e o valor do visual, o valor do visual, tudo isso que hoje, até hoje se faz, foi criado pela GM, mas isso é uma importância empresarial e histórica, mas em termos de legal mesmo, de cara, olha pra nós assim, de legal, a única fase boa da GM, foi a do, a do, a do, do Cole, que, 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 é do pós-guerra, até mais ou menos 1976, exatamente, quando ele saiu da GM, acabou, acabou, acabou a GM pra, pra, claro que, tem coisa legal, tem coisa legal, tem coisa, muita coisa, tem carros interessantes, tem, porque é uma empresa muito grande, tinha pessoas ainda trabalhando lá, mas assim, no geral era isso, e a Ford sempre foi uma empresa familiar, e por isso era mais legal, tanto que na época, que a última, o último fato, que mostrou isso pro, pro mundo bem, foi quando, em 2008, quando todo mundo faliu, a Ford também estava... Puta susto, cara, eu tava procurando microfone com você, tá comigo, tá comigo, Quase, eu vi latir, quase, tá comigo, caramba, bom freio, funciona, quase, a sua coca, foi tudo lá pra baixo, e cara, meu telefone também, cadê meu telefone? Deixa eu respirar um pouco, pessoal, momentos de tensão aqui no show do Manu, cadê meu telefone? Tá lá, debaixo da coca-cola, eu tô vendo ele, ah é, debaixo da coca, Pessoal, momento de tensão, o Murad foi procurar o microfone, que está na minha mão já, que vocês estavam aqui, ó, Martini Racing, olha que legal, Urban Outlaw, ficou legalzinho, cara, discreto, não é muito exagerado, as rodas tão bonitas, é um fusca, tem um fusca muito legal aqui do lado, Eu acho que eu vou levar o M4 na hora que abrir essa mão, acho. Muito legal, óbvio, o que que é isso? O que que é isso? Tá arranja, frutando o pneu ali atrás, né? Bom, então voltando ao que a gente tava falando, né, Foddy? Última vez que ele, que ele fez um negócio legal, mostrou esse negócio de sequência, foi quando todo mundo faliu em 2008, e a GM, as três foram lá, foram lá pedir dinheiro pro governo, né? As três. Aí, tava os três lá, pedir dinheiro na primeira audiência, o que aconteceu? Na primeira audiência, os caras lá, os políticos, os deputados, filha da coisa lá, começaram a falar um monte pra eles, o que vocês não sabem fazer carro? Seus carros não são econômicos, é tudo mentira, nessa época já, as três grandes americanas não eram tão tecnológicas, isso é discurso dos anos 70, sabe, dos anos 70, onde era assim, realmente, onde eles perderam, eles perderam os anos 70, 80, e 80 e 90 eles passaram alcançando, catting up, tentaram alcançar os japoneses, alcançaram nos anos 2000 e depois ficou tudo igual, né? Não era mais isso. Mas os caras pegaram todos aqueles preconceitos dos americanos, dos políticos, desgraçados, começaram a xingar lá os caras, que não tinha nada a ver. As três estavam falindo, porque os Estados Unidos faliu naquele momento. Exato. Todo mundo parou, parou, os Estados Unidos parou naquele momento, em 2008. Foi uma tristeza pra eu acho, pras indústrias, porque a GM tá numa fase boa. Tem uma coisa que ninguém percebe nesse meio, que se uma empresa para de vender carro, para. Para. Qualquer uma delas. Qualquer uma delas. Ela não sobrevive uma semana sem faturar um carro. Tudo se acaba em uma semana. É isso aí. Ela não tem caixa pra sobreviver mais do que isso. É muito grande o negócio. É, é muito grande. Então, assim, uma queda de 50% do movimento de venda, de faturamento, não é que derruba a empresa. Fale. Fale. Acaba com a empresa. Se você não tem uma reserva gigante, todas elas estavam bem pra caralho. Todas elas tinham reserva enorme. A GM consumiu uma reserva de bilhões e bilhões de dólares, numa velocidade incrível. Sim. Não tinha uma conta que ela custava 350 milhões de dólares por dia. por dia, por dia, pra manter funcionando. É, por dia. É um negócio... Então, e aí os filhas de umas putas... Não tem outra palavra, tá, gente? São os filhas de umas putas dos deputados. Ficaram mandando, né? E aí o Rick Wagner baixou a cabeça. É, eu preciso de dinheiro. Desculpa aí. Desculpa aí. Não falou nada. O cara da Fiat lá, não lembro quem foi. Não sei se foi o Marquinhos. Não foi o Fiat ainda. Não era o Fiat. Era a Chrysler. Era o Cerberus. É. O cara da Chrysler lá baixou a cabeça, falou aquilo e tal. Os caras da Ford também tiveram que baixar a cabeça. Mas, no dia seguinte que ele voltou dali, a família Ford chamou ele lá, ó, nessa linha dele e falou, amigão, você não volta lá, tá? É. E eu não vou ouvir mais esse monte de merda, não. Exato. Tá? Não volta. Ah, mas fica tranquilo. A gente vai levantar a grana. É, fica tranquilo que a gente... Eles não tiraram grana. Eles tiraram grana do bolso. Não, eles não tiraram só grana do bolso. Eles fizeram another mortgage no nome. É, é. Eles fizeram o nome no barco. É, é. A marca, o grande. É, é. Fizeram... Fizeram... Deram o jeito. Deram o jeito. Por quê? Porque eles são dono. Ele fala, porra, meu. Vai se fuder, né? Sabe? Ele só olha isso. Eu acho que eu peguei a rua errada. O cara tá querendo fazer barulho mesmo, hein? Então, e aí o cara, é... E ele... Legal o Fusquinha, viu, cara? É legal. Achei bonito o Fusquinha do cara. Assim, não é exagerado, né? Sim. O quê? Olha, com rodas de ursinho. E o que é isso? Você viu o cara agora? Esse é o Twingo de 18 mil quilômetros. Com rodas de ursinho, cara? Eu conheço ele. Ele ouve a gente. Ele segue meu. Puta, ele botou as rodas de ursinho agora. É um carro de 18 mil quilômetros. Ai, meu Deus. Lindo, lindo. Você viu a cor, cara? Sim. Um Twingo, gente. Um Twingo. Básico. Pé de boi. Básico, pé de boi. Eu achava esse carro faz pouco tempo. Então, e aí os caras da Ford pegaram a... 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 Pagaram. Então, esse é um exemplo de por que o cara tem um dono legal. O cara falou, não vou deixar o meu nome ser... Ser... Squandered. Squandered. Vou deixar o meu nome na boca desse bando de filha da puta? Exato. Não. Não. E até hoje todo mundo fala, nossa, você tá vendo que uma Ford... Ford não pediu... Meu, é só ter um dono. O resto do povo fala assim, ó. Os caras falaram assim, ó. Sim. Baixa a cabeça, deixa eles falarem o que quiser lá. Não pode significar nada. É. É. No México ninguém. No México ninguém, porque é só dinheiro. E aí? Porque é só dinheiro. O político que tentou fazer aquele discurso pra envergonhar o cara a fazer algo direito, O cara cagou pra ele. Cagou pra ele. Porque ele não tem sangue envolvido ali. Não. Não. Quem tinha saiu fora. Exato. Que é a frase do... Quando o Congresso americano fez a mesma coisa que o Toyota. É. Que o Toyota botou a mão na cara dele e falou, ó. É. Por que eu tô fazendo isso? Porque é meu nome no porta-malata aqueles carros. Não é o seu. Não é o seu. É o meu nome. É o meu nome. Que é a única gente... Porque eles tentaram jogar na cara dele. O que garante que você não vai buscar o... Porque é o meu nome ali atrás. É. Eu vou fazer a coisa certa. Nossa. E é isso. A Toyota também é uma empresa familiar. É. É. Por isso que eu também fico triste com esse negócio de... Porque a Toyota sempre foi também uma empresa que tomou muito cuidado com... 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 O que que é isso? É a luz alta. Ele tá com a molinha. Ah, tá bom. Eu tô tentando segurar pra não cegar os caras da frente. Tá. É... O... O que eu tava falando ali. Por isso me dá tristeza porque a Toyota sempre foi... Ela é muito criteriosa no sentido de contratar e demitir. Sim. Porque ela... Ela considerava... É... É uma maneira certa também quando você faz uma empresa que você faz o que você gosta. Você... Você contrata alguém e você quer que você... Ele faça parte daquilo. Entenda tudo o que você tá fazendo. Tem orgulho de trabalhar lá. E... Sabe... Então por isso que ela... Por exemplo... A gente que trabalha na indústria sabe que... Se você tem 30, 40 anos de experiência você não vai trabalhar na Toyota. Porque a Toyota contrata a gente... Recem formada... Para aprender... E cria as pessoas. E cria as pessoas. Ela... E ela não demite. É... É... Tradicionalmente ela não demite. Por isso que é triste ver isso aí. Lógico que demite, né gente? Uma hora tem que demitir. Mas aí vocês entendem o tamanho do buraco... Que a Toyota está. Que a Toyota está e que nós estamos, né? A indústria como toda está. Como toda está. E a Toyota lá como está, né? E eu sinto dizer uma coisa... Eu gosto muito deles, né? Eu trabalho muito tempo já com eles, né? Como formação de ver. Em várias empresas que eu já trabalhei. E... Tem um apreensão muito grande por eles. Como pessoas. Como valores de empresa e tal. E eu sinto dizer... Que a parte ruim não chegou ainda. É, né? Porque eles têm umas escolhas de produto pra frente. Que vão ser muito difícil. Vão tornar muito difícil a manutenção deles no mercado. Porque... O que a gente falou do SUV. Eles não têm um SUV. É... Eles são os únicos caras investindo. Acho que já é notório. Já falaram. Vai começar o Corolla novo. Aham. Né? É a única empresa que está investindo e construindo um carro do segmento médio ainda da América do Sul. É... 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 A Corolla... Esse mercado morreu. É... Mas o Corolla ainda vendia, né? Ela é o carro deles que vende, cara. Exato. Não vai substituir também? Tem que substituir, né? Pois é, mas... Se vai substituir, mantém esse aí mesmo, né? Pois é, então... É... São umas escolhas aí que... A questão é... Porque é óbvio que o carro que vai vir... É melhor. É melhor, óbvio, mas... Não é uma evolução do carro atual como foi até agora. É um carro completamente novo. É... Com um baita de um mega investimento por trás. É o primeiro Corolla que não é baseado no Corolla anterior. Eu não sabia disso. É, o negócio é sério, cara. Deve ser legal, vai ficar bom, hein? É um mega carro, mas... É... Assim... Tomara que faça sucesso. Os outros... Vamos lá. Tomara que faça sucesso. Tomara que faça sucesso. Tomara que faça sucesso pra fazer sucesso. Eu quero que a Toyota faça muito sucesso aqui. Traga o GT86 pra gente. Porque eu quero comprar daqui a uns 20 anos aí, um usadinho. Um usadinho, entendeu? Traz, pelo amor de Deus. Pô, eu... Cara, esse tipo de coisa... Pô, não ajuda-se a trazer esse carro, cara. Nem que venda pouco, cara. Para homologar, é tanto dinheiro assim? Será que é tanto dinheiro assim? Mas peça, o que será que impede esses caras de trazer esses carros? Eu acho que a Toyota pensa muito em serviço e peças, né? Se fosse uma Fiat da vida, já tinha trazido o carro. É... Entendeu? Mas a Toyota... É... Eu tenho uma... Eu falo assim... Tem uma reputação a zelar. Tem uma reputação a zelar. Tem uma imagem... Assim... Posso falar isso. Como fornecedor, já tenho trabalhado com eles em lançamento de carros. Eu tenho que entregar estoque para as concessionárias de peça de reposição um mês antes do carro começar a ser vendido. Muito, cara. Aí eu lembro de entrar numa discussão com o gerente de service, partes deles, né? De peça de serviço. Eu falei, mas cara, eu não estou nem entregando para a série. Ele fala, e daí? A série é outra empresa. A minha empresa, eu tenho que me preocupar com o meu cliente. Eu falei, mas cara, o cara não tem o carro. Tudo bem, mas se no dia que no lançamento o cara for lá e comprou o carro, ele enfiou o bico do carro na rua, veio alguém e levou a frente. Eu preciso ter farol, lanterna, para-choque, capô. Eu preciso ter tudo lá. Porque o cara acabou de comprar um carro no lançamento. Como que não vai ter peça? E o cara falava isso com uma paixão, assim, uma... Eu tenho uma reputação, sei lá. Uma reputação. Você não está entendendo, cara. Tá bom? Aí fala... Já entendi. E aí você comprou. Voltando uns anos atrás, eu comprei uma Paraty. Uma Paraty crossover. Que a única coisa nova que ela tinha, na verdade, era uma faixa cromada no inferior. Aliás, era linda a minha Paraty preta. Preta com detalhes cromados. Paraty crossover. Comprei, na semana que eu comprei, eu morava em Resende e fui para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro almoçar com os amigos. Peguei um cachorro na Dutra, acertou. Passei por cima do cachorro, mas quando eu cheguei lá, eu li, o para-choque tudo destruído. Sim. Cara, demorou dois meses para chegar. Tudo bem que o cara me montou com o para-choque lá, pintado já. Sem o friso. Sem o friso cromado. Mas demorou dois meses para chegar o friso cromado. Eu tinha até esquecido. O cara me ligou, chegou a ser o friso. O friso. Ah, o friso do carro. É isso aí, cara. Como eu também já trabalhei, eu não vou falar qual empresa que é, mas um dia eu falo. Com a empresa que eu discuti entrega de peça de reposição, o mesmo lote de peça, ficou um ano e dois meses discutindo. Porque ele veio entrar em contato comigo porque ele tinha carro parado na concessionária. Ele ainda levou um ano e dois meses para acertar comigo. É duro. Mas então, mas esse negócio de ir os caras a arrumar... Quando uma empresa é só negócio, não tem alguém que é um dono que se procura, se preocupa com a computação e tal, vira o negócio que chega a ser cômico, né, cara? Porque todo aquele monte de cara, isso está preocupado. Todo mundo, todo mundo ali... O seu salário no final do dia. Todo mundo. O seu dividendo. Todo mundo. Com o seu dividendo, a porra do acionista. É, é. Todo mundo, do faxineiro até o presidente, está preocupado em tirar o seu. Como ele vai aparecer, foda-se. Sabe? Ah, o carro está ruim, o coisa assim. Não é problema dele. Não é problema dele. O seu problema, cada um fica... Os meus targets foram atingidos. É, é, foda-se. E fica aqueles negócios, né? Vira um negócio profissionalista demais. Que nem... Eu acho também, além do... Tem aquele problema que a gente já falou. Eu tenho muito amigo que trabalha com marketing, tá? Eles vão me desculpar. Mas eu vou agora falar. Depois dos caras de NVH, que estão se trocando os caras há muito tempo, tem os marqueteiros, cara. Tem que marqueteiro, cara. Também, marqueteiro tem que acabar, meu. Tem que acabar com esse negócio, cara. Eu vou te contar um exemplo legal, cara. Até anotei aqui, cara. Tô um exemplo legal. Eu fui... Tava falando de moto, né? Lembra que eu tava... Tava decidido a comprar uma CB500, né? Aham. A CB500? Tá preocupado com alguma coisa aí, Muratinho? Sim, eu descobri o que tava vazando no tapete. Ah, o quê? Olha a minha perna. Não é nada que vai explodir, não? Tem alga caindo aí, não sei. Tá, tá escorregando. O que é? Eu acho que é óleo de freio. Talvez essa travada que você deu, deu uma... Não. Eu já tava vazando antes. É, pra perder a calça, né? Calma aí. Ah, deixa eu só... Meu telefone parou de funcionar. Então, e eu tava falando aí, você vai de marqueteiro? CB500. CB500? Aí, eu tava... Eu vou achar aqui o que eu tava falando. É... Não, não, não. Achei. Mas é... Sujou sua perna também. Quando você dirigiu. A meia. É. Tava espindindo. Então, e aí... É... Se tinha a CB500, só que eu não vou comprar agora. É o que eu te falei. Eu tenho um processo aí pra... Né? Eu não vou comprar agora. Aí, eu tava outro dia, eu falei, você vai dar uma olhadinha na Yamaha. Porque eu tenho uma... Uma certa... É... Yamaha e Honda, são as motos que fizeram parte da minha infância. Sim. Coisa de moto, hein? Meu tio sempre tinha... Adorava a Honda. Adorava a Honda. Sempre teve Honda. CB360, CB500. Meu tio Magirus, que eu falei, né? Sim. Que é a minha referência com moto aí. CB360, CB500, Ford. Teve uma 750. Mas as motos que eu gostei de andar mais mesmo, elas é a Yamaha há dois tempos. Mas é a ID, né? Que eu gostava e tal. Então, eu gosto muito de a Yamaha também, né? Eu tenho uma ligação com essas duas marcas aí. Honda e Yamaha. Aí eu falei, vou dar uma olhada na Yamaha, o que que tem aí nessa faixa, né? Tem as MT, né? Uhum. MT-03, 07. Aí eu fui ver a MT-07. Teoricamente, é uma... Tá próxima aí, né? Um. Confesso que não sei direito o que tem MT, não sei qual é essa moto. Vou olhar lá, abri no site. Aí me deparei com algumas pérolas da literatura marqueteira. Eu vou te contar aqui com o que que eu me deparei. O que me fez imediatamente sair do site sem ver mais nada da moto. Não sei o que que é, mas não quero nem saber. E a Yamaha, você vai ter que demitir esses caras, meu. Demitir? Cara, eu sinto muito. Vai, conta, agora eu tô melhor. Cara, eu não consegui nem olhar e falei, o que? Eu vou sair daqui. Não, eu não vou nem olhar essa moto mais. Divertidamente Monstra. Tá. Divertidamente Monstra. The Dark Side of Japan. The Dark Side of Japan. Na hora eu já pensei em Triple Bonded com aquelas bolas vermelhas. Falei, ahhh. Não quero ir atrás do Dark Side of Japan. O japonês é Bonded, meu. O Dark Side of Japan é Bonded. Ou, ou, né. O que eles fizeram lá na China na época da Segunda Guerra. Isso? Sei lá. Com o DNA Master of Torque. Pô, tem uma poça aí. Tem uma poça. Tá foda? Tá freando, pelo menos? Não sei, meu. O pé não para no pedal. Tá embebido em óleo. Sensação Monstra. Ave Maria. Possui tecnologia Crossplane. Quer dizer... Fora, né? E amarrado. Esses caras tem que ir pra rua, meu. Eu não quero... Eu tenho medo de entrar no site de vocês agora. Tenho medo. É uma babaquice, né? Medo. Medo. Medo de entrar. Que isso, meu? Na verdade, no mercado de moto, que é mais... Que isso, meu? As pessoas sabem o que é. Que que é isso, meu? Sai daqui, né? Meu, eu vou parar. Muradinho, você tá com esse problema não coisa aí? Vamos... Vamos parar. Eu vou encostar ele em casa e aí a gente vai de carro normal. Será que eu pertei algum problema? Não, tá do céu. Tá. Pessoal, o carro aqui tá com problema de freio. A gente vai voltar aqui rapidamente pra casa. Eu acho que deu certo já. Já deu um programa por hoje. Exato. A gente... Obrigado aí pela audiência. Obviamente a gente tá de carro inglês e assim... O texto antigo meu, dos autoentusiastas, né? Que falava que você... Quando você tem a chance de dirigir um carro inglês, você nunca recusa, né? Pode ser que na próxima vez ele não esteja andando. Então, dito e feito, tem algo errado. Carro inglês, a gente sabe que é uma aventura. Então, a gente não saiu em Columby. Não, a gente não ia sair em Columby. De jeito nenhum. Até andou muito bem. Eu achei até que se portou muito bem. Vou nem falar muito alto porque vai que vou parar. É, não. Tem que meter um caminho pra chegar. Tem que meter um caminho pra chegar em casa. Exato. Pessoal, obrigado por tudo aí. Obrigado pela audiência, como sempre aí. Um abraço pra vocês. Até a próxima. E fiquem aí no finalzinho, mais uma mensagenzinha. Direto do armário do cara que não coloca cinco pessoas no carro. Pra não gastar a suspensão. Direto do armário do Luiz Otávio. Uma palavra de nosso patrocinador. Obrigado, pessoal. Um abraço. O show do Maui do Murad é trazido até você por Interlakes. Idealizada por Cris Benavides, a Interlakes é uma loja virtual, onde você pode fazer quadros personalizados ao seu gosto do seu carro, moto, avião ou até helicóptero. São quadros exclusivos que eternizam o seu veículo. Além disso, a loja oferece vários outros itens para o entusiasta do automóvel, como, por exemplo, traçados de pistas famosas em acrílico para a parede e chaveiros diversos. Vale uma visita no www.interlakes.com.br. E agora, o ouvinte do show do Maui do Murad tem desconto em toda a loja Interlakes. Basta usar nosso cupom, MauiMurad, tudo junto em maiúsculo, e conseguir 10% de desconto. Presente de seu podcast preferido. Interlakes, a loja do Lifestyle Gearhead. Versão Brasileira, Wardrobe Manchester. É óleo de motor. Öleo de motor. Óleo de motor. Ela está fazendo o óleo do relógio Deixa eu olhar Porque ela está Vem ver Ela está encebando a coluna de direção Ela está encebando a coluna de direção Do relógio aqui em cima É, deve ser assim Menos mal Esse óleo não ataca a roupa Só suja É, mas é isso aí É óleo de motor Também você não fica sem freio Cara, é muito bizarro né Está fazendo o óleo do painel É bom desligar É bom desligar É bom desligar Que é isso aí Também tem Con � expectation